Super Norte Bombando, tô com o Ney aqui da Linfan Motos, grande Ney. Ney, esse carro aqui, gente, é o novo Linfan 1718, já é sucesso de venda, né? Com certeza, a Linfan acertou na cena, né? Porque trouxe um carro com design muito arrojado, tecnologia japonesa, um carro que tem acabamento top, que tá desafiando a concorrência a ter os mesmos opcionais que nós temos pelo mesmo preço. Isso ninguém tem. Ninguém tem, vem completando de tudo, Ney. Carro vem com teto solar, rodas 18, kit multimídia, câmera de ré, GPS, suspensão independente que nenhum da categoria tem. Não, peraí, vamos olhar, vamos olhar. A melhor coisa que tem é olhar o carro por dentro também, bora. Aceita troca também, né, Ney? Ah, nós aceitamos qualquer carro na troca, qualquer modelo, não temos distinção com marca, porque a maioria das grandes marcas só querem pegar veículo X ou Y. Nós pegamos qualquer marca de carro, qualquer modelo, avaliado por nós, independente de qual seja a marca, pegamos na avaliação. E o nosso carro é top, não deixa nada a desejar. Venha conhecer o Linfan. É um carro com design arrojado, acabamento em couro, só o nosso carro tem no painel, ninguém tem acabamento em couro no painel. O nosso carro tem um kit multimídia com 8 polegadas, painel digital, tem câmbio de 6 marchas CVT, direção hidráulica, guidões camoteáveis, teto solar. Se eu não parar de falar, é o ano todo de falar. O ano todo falar de coisas que o X60 tem. O carro tem tecnologia japonesa, um carro de ponta, que eu convido a todos os espectadores aí, virem olhar o carro, fazer um test drive, conhecer o nosso carro. Pergunte para quem tem, quem está usando o carro. Nós estamos há 4 anos em Belém, temos revisão, garantia, peça, manutenção, tudo na venda Senador Lemos. Todo tipo de peça, 90% das peças do carro nós temos à pronta entrega. Então assim, é um carro que vem agradar a todos, com design moderno, pelo preço de um popular. Qual o telefone de contato, Ney, para todo mundo ligar agora, lá para o Linfan, lá para você e comprar esse carro, um negócio bom agora para os nossos telespectadores? É, telefone 3038-9293, 3038-9293, traga, venha fazer uma avaliação, agende um test drive, venha conhecer a nossa marca sem compromisso. Vamos lá, bosta o carro, sem que você assombrar, vai. Vamos lá, bosta o carro, sem que você assombrar, vai.